Por que parece até que o dia nunca vai raiar? Por que a noite quer a minha fé desanimar? Por que o choro vem e não consigo controlar? Só posso olhar pro céu e te pensar Se o medo vem, com medo tu estás Se a solidão vier, amigo só tu és Eu sinto teu abraço me envolvendo Me fazendo descansar E essa noite escura sei que logo vai passar As horas no deserto se demoram a passar Também a noite tem o frio a me atormentar Mas o que me conduz, me envolve nos cuidados seus Eu sigo mais, eu vou nos braços de Deus Se o medo vem, comigo tu estás Se a solidão vier, amigo só tu és Eu sinto teu abraço me envolvendo Me fazendo descansar E essa noite escura sei que logo vai passar Logo vai passar Logo vai passar Logo vai passar E essa noite escura sei que logo vai passar 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 Logo vai passar